Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro é japonês, mas ele vive na Inglaterra desde os seus 5 anos e esse é o primeiro livro dele que tem uma pegada diferente dos outros, que são não ficções. Esse aqui tem uma pegada mais medieval. Ele vai se passar alguns anos depois da morte do Rei Arthur, então na época pós-arturiana. Ainda tem todos os resquícios dessa época, né, de guerras e tudo mais, onde os bretões e saxões estão em guerra e estão em uma guerra fria não declarada. A Inglaterra, que é representada aqui nesse livro, não é a Inglaterra daquela época que a gente conhece. Ela é habitada por orcs, dragões, píncipes, fadas e alguns outros elementos fantásticos. Apesar desse livro ter esse toque de fantasia, ele vai agradar aos leitores dos mais variados gêneros, porque isso não é uma coisa que predomina. A ambientação que Kazuo Ishiguro criou aqui, ela é muito visível. Ela é muito boa, ela é muito... a gente consegue se inserir muito fácil. Ela é muito... ela tem uma plasticidade que é agradável ao leitor. E é interessante ver como os personagens principais se tratam com ternura, carinho e pai são Axel e Beatrice. E estão esquecendo de algumas coisas da sua vida, né, eles não têm tantas lembranças quanto eles gostariam de ter. E eles percebem que todas as pessoas na aldeia que eles vivem também esquecem das coisas muito frequentemente, principalmente coisas que aconteceram mais recentemente, por causa de uma névoa do esquecimento, né, que tá pairando ali na região. E embora eles tenham medo de chegar a um ponto sem saída, né, de que não vão lembrar nada, eles conseguem perceber que, aos poucos, vão recuperando algumas das memórias, como se essa névoa estivesse se dissipando aos pouquinhos. E é nesse contexto que Axel lembra a Beatrice que eles tinham um filho em determinado momento. Saiu de casa por causa de alguma coisa que aconteceu entre eles. Então essas lembranças vão retornando e eles resolvem ir atrás do filho, né, ir atrás das lembranças, ir atrás de recuperar o tempo perdido, e saem da aldeia nessa aventura. Nesse caminho que eles vão trilhar, eles encontram várias pessoas, cada uma delas tem sua importância, mas eles acabam se acompanhando de três pessoas em particular, né, em especial. Um menino, um homem e um idoso. Esses três personagens em idades diferentes, eles vão se complementar com Axel e Beatrice, nesse grupinho, né, que eles formam, e eles vão dar suporte e formar a história, ajudando a construir as relações que a história faz com os temas principais de que ela trata, que são a morte, o envelhecimento, o amor, a capacidade de compreensão, a loucura. Essas coisas são muito bem trabalhadas ao longo da história, e elas têm um ritmo pra acontecer, e às vezes pode não agradar todas as pessoas que chegam aqui procurando algo mais rápido, algo mais imediato. Axel e Beatrice, como eles são muito velhinhos, eles andam muito devagar. E esse ritmo é o que vai editar a história, né, vai editar toda a história, desde o começo até o final, e o que é alternando entre esses ritmos, entre os momentos mais contemplativos, os momentos mais lentos, mais vagarosos, e os momentos de ação, que também são muitos ao longo da história. Isso é uma coisa muito necessária aqui, porque todas as passagens, elas têm algo a se tirar, algo a se aprender. E pode não ficar muito claro pra muitas pessoas que peguem essa obra e não estejam com a mente aberta, né, não estejam dispostas a entrar no clima da história, na ambientação, porque ela tem muitas reflexões, ela tem muitas simbologias, significados diferentes, interpretações, muita metáfora, e isso tudo vai ficando mais claro conforme o livro vai chegando ao final, né, E todas essas questões vão se ligando, e a gente vai recapitulando o que passou na história. E é perto do final que todas essas coisas se juntam, e a gente percebe qual o intuito do autor em escolher esse nome pra dar título ao livro. E questionando-se, não é melhor que a gente esqueça realmente algumas coisas, e tenha suas lembranças necessárias. Porque apesar de Axel e Beatrice estarem em busca, né, de recuperar essas memórias, eles também têm muito medo, porque não sabem como é que vai ser a relação deles. Ali pra frente, pode ser que eles tenham alguma coisa no passado, da qual eles tenham esquecido, e que a situação deles agora tá melhor sem ela. E pra ilustrar um pouquinho disso, em determinado momento da história, Axel e Beatrice têm um diálogo que é interessante pra poder explicar isso, pra poder elucidar e esclarecer essa questão. Podemos fazer todas essas lembranças voltarem. Além disso, o sentimento que tenho por você no meu coração vai continuar lá de qualquer forma. Não importa o que eu lembre ou esqueça. E Axel finaliza dizendo No final das contas, ele forma esse conjunto de coisas tão bonitas e tão singelas, sutis, pra lhe apresentar no final. Ele faz você torcer pelos personagens, e ele faz você sentir uma empatia muito grande e uma ligação muito forte com eles. De 5 estrelas, é com certeza favoritadíssimo, e recomendo a todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, seguir a gente em todas as redes sociais, e aqui embaixo, no box de descrição, tem um link pelo qual você pode comprar esse livro na Amazon, e vai estar ajudando, e muito, o canal. Valeu! Tchau!